Tu olhas para o lado, tu olhas para o outro e vês ao tempo O que é nesse momento de luz, se fosse eu, eu falo Se eu pedir, baby, para dançar contigo Não penses não, o som é bom demais Se calhar vou des, achar-me a senha até É que eu vi ter luz e não deu pra evitar Se eu dançar, se eu balançar, eu vou pra direita, tu pra esquerda, teu som acabar Se eu dançar, se eu avançar, eu vou pra direita, tu pra esquerda, teu som acabar Minha dor sabe explicar, tô lá sem ti Eu queria um milagre para ver-te mais uma vez Desde que tu foste é, enfim, se eu sorrir Nem que fosse pra tocar e beijar-te, amor, talvez Dá-me consolo, Deus, meu coração partiu Alguém levou meu amor e ele nem me preveniu Não é justo, não Seu amor existe porque é que eu tiraste assim de mim Não é justo, não Em qualquer coluna estivés, quero que te lembres de mim Obrigada, Angolanos, pelo vosso apoio Straight up, right up, you know, so we are the top of it Yo, original rock about becoming true Dance are coming action, you know Yo, what channel, real You know, star Ready, figure by, about your time and your rings Ready, have a way to show me come out and sing Girl, girl, go on, mama, you might if I give me a sign Come me, I'll be keep it real Yo, 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 because you wear your top design You'll be fine, so me, I'll be keep it real Missing again Oh, se quiseres eu posso dar-te tudo Vou te fazer feliz Hey, oh, yo, ayola, pode-te dar-te Vamos, dá-me sinal Que eu vou te fazer feliz Missing again Foi de uma lei que conquistar Teu jeito fenomenal Descontrolo o pessoal Tens um jeito especial Estás sozinho ou com alguém Pois não vejo aqui ninguém Será que podes ficar Para a gente então dançar Não aceito que me venhas dizer não Não sou mulher que logo à vista causa impressão Baby, vou vir pra junto de mim Eu tenho um mundo pra te dar, não fujas de mim Escanse, não fujas de mim Quita um meu número para ligares pra mim Qualquer grata se eu vou esperar tem um ring-ring Toma-lá um beijinho e tudo de bom pra ti Oh, oh, se quiseres eu posso dar-te tudo Vou te fazer feliz Yo, yo, ayola, pode-te dar-te Tanto amor, dá-me sinal Que eu vou te fazer feliz Missing again Girl, go on, mama, you might if I give me a sign Come me, I'll be keep it real Yo, 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 we got the way I look up this and Girl, you will find some me, I'll be keep it real Missing again Yo, man, watch it up Yo, yo, lad, I'll be sick of the wives acting Now this one dedicated to all the big young Never sophisticated, that dream Bounce a white inside the top-a-top-a-be-a-tran Yo, we have done, you know, so that free up is in can Baby, girl, I won't you come close to me Don't light up in this party, I'll be getting stuff on me Girl, stop it, you know, so that your body And I'm clapping it, you're rocking it, baby, talk You know, so me not stopping, it's grand along the line And I know, so we a fool and yeah, let's go Straight and ding, you're doing this thing Talk again, yeah, now so you do this your diamond ring Run, yo with your slang to the beat back of it Yola, baby, yola, come and sing, sing again, too Oh, but see, dese, you possibly, that you do Do take a phase of the leash Ye, yo, yo, I don't like what it's done Think about it, you don't wanna see, no Can I get a phase of the leash Sing again Girl, go on, mama, you might if I give me a sign Come me, I'll be keep it real Yo, 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 because the way I look up this I'm, yeah, you'll find some me, I'll be keep it real Missing again Obrigada! I ain't got no money I ain't got no car to take you on the date I can't even buy you flowers, flowers, flowers But together we need a perfect soul mix Talk to me, girl Obrigada!